Olá, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje aproveitando para trazer mais uma dúvida que tem surgido bastante em lives, bastante em hangouts e sempre me perguntam por direct também que é qual banco usar? Ah, eu não tenho conta, meu nome está com problema, não consigo ser aprovado nos bancos tradicionais, não consigo ter conta em bancos tradicionais que são os bancos conhecidos, os bancos físicos e de um tempo para cá tem ganhado muita força, muita força mesmo quando a gente fala no sentido de bancos digitais, é isso mesmo, então a gente tem grandes bancos hoje que estão facilitando muito a entrada e quando você vai criar sua conta, na maioria deles, por exemplo no Banco Inter é assim, eles perguntam para você, você quer só uma conta corrente? Você quer uma conta de investimento? porque assim eles conseguem balizar, porque você tem, ah, tem um nome sujo, eu já vi pessoas com nome sujo sendo aprovados no Banco Inter para ter conta, porque se você quer só uma conta corrente não tem risco nenhum hoje para o banco, em termos de você ficar devendo para ele, então Banco Inter, extremamente, cara, muito bom o banco, zero de tarifas, então você não paga tarifa de TED, não paga tarifa de DOC, que não paga tarifa de conta, é isso mesmo, totalmente isento, tá, então eu tenho usado muito o Banco Inter, tá, Banco Original, muito bom também o Banco Original, tá, retiradas no Mercado Livre, sem problema nenhum, manuseio pelo celular com segurança, com código de confirmação para o seu telefone cadastrado, com a sua digital para confirmar a entrada, se você quiser, então muito, muito, muito bom o Banco Original também, e tem o Nubank, né, que é o banco do Nubank, então o Alex gosta muito desse banco, ele usa muito esse banco, tá, ele faz muito pagamento, ele movimenta contas lá e faz várias transações, tá, eu indicaria esses três bancos para você trabalhar, Banco Inter, Banco Original e o Nubank, tá, o Nubank é um pouco mais chato porque, por exemplo, eu nunca fui aprovado no Nubank, não sei o motivo, mas no Original e no Banco Inter, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica rodando normal, tá certo, eu tenho conta nos dois bancos, tenho conta na empresa também, nos bancos tradicionais, tenho também, mas eu tenho conta nesses dois bancos e eu acredito que você consiga suprir a sua necessidade tendo conta nesses dois bancos, Banco Original e Banco Inter, você vai estar tranquilamente suprido aí, não vai ter que ficar pagando altas tarifas, não vai ter que ficar pagando transferência, não vai ter que ficar pagando nada disso, tá certo, então são bancos muito bons para você trabalhar, são bancos que você consegue fazer suas retiradas, você consegue cadastrar nos Marketplace, são bancos que você consegue utilizar normalmente, tá certo, eu vou deixar aqui embaixo para que vocês conheçam mais os bancos, Banco Inter, o Nubank e o Banco Original para que você consiga dar a sequência e é bem tranquilo, você faz todo o cadastro, numa boa ali, eu fiz pelo computador mesmo, tá, então dá para você fazer, no Banco Inter você pede primeiro uma conta pessoa física e depois você faz uma solicitação de conta jurídica e aí eles te mandam um ok e você entra no link novamente e faz a inserção lá dos documentos da pessoa jurídica para você poder trabalhar, tá certo, parece uma bobeirinha, mas sem isso você não tira dinheiro do Mercado Livre, já, eu tiro para minha conta pessoa física em algum banco, tá, se você não tiver conta em nenhum banco, você não consegue tirar, sem isso você não consegue receber de Marketplace e agora você consegue de uma forma mais fácil, tá certo, então, se você gostou, se você já usa, comenta aqui embaixo qual banco que você usa, ah, eu uso o Banco Inter, ah, eu uso o Banco Original, coloca aí para o pessoal ir se balizando, eu como falei tenho conta nos dois, tanto no Original quanto no Banco Inter e gosto demais, demais, demais desses dois bancos aí, tenho usado bastante e tem sido muito bom, principalmente para ficar fazendo TEDzinha, DOCzinha, isso aí tem ajudado muito, muito, muito dentro da empresa, beleza, tá certo, e na minha vida pessoal também, eu estou deixando de usar outros bancos para partir para usar esses bancos digitais, beleza, link aqui embaixo, se você gostou, deixa o seu like aqui, porque aí o YouTube sabe que você quer ser notificado quando eu soltar outro vídeo, se você não está inscrito, se inscreva aqui no canal e muito obrigado, um grande abraço para você e até a próxima. E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou, eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado para você, então ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo, são conteúdos relevantes para você ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal para você ser avisado sempre que saiu um vídeo novo e o seu like tem suma importância para a gente, primeiro me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir para você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí, está vindo promoção, vai vir sorteio que vão ser exclusivos para os canais, tá certo? Um grande abraço para você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.